E o canal 100% Motor continua aqui na Automec 2019 e nós estamos aqui na SIGMA TUS Estamos aqui com o nosso amigo Rodrigo que vai falar pra gente quais são as sensações do segmento de ferramentas que ele tem aqui Tudo bem Rodrigo? Tudo jóia, realmente a gente está aqui na feira, é a segunda edição que nós estamos expondo aqui na feira Um stand cada vez maior e a sensação agora da feira é realmente apresentar a mini chave de impacto Uma chave super potente, uma chave super compacta e é a febre da feira, todo mecânico que vem aqui ela quer uma dessa É que beleza, então é um lançamento, vamos dizer assim, a sensação da feira Além da ferramenta de impacto, quantos itens você está apresentando aqui na Automec 2019? Temos bastante itens, eu vou dizer que algo em torno de 200 modelos de ferramentas no geral Não só automotivo, linha leve, linha pesada, industrial A SIGMA realmente é uma especialista no segmento de ferramentas pneumáticas Agora eu vou pegar você, a SIGMA está preparado? Está chegando o carro elétrico aí? Está preparadíssimo, preparadíssimo, esse é o futuro do mercado e nós vamos acompanhar com certeza a tecnologia Está certo, é a 100% motor aqui na SIGMA TUS, o nosso amigo Rodrigo, ligado aqui na Automec 2019 Muito obrigado Rodrigo Obrigado vocês